Oi gente, meu nome é Amanda, eu sou aluna do Pense Lab da Turma 11 e eu queria muito dividir a minha experiência com vocês. Primeiramente vou ali rapidinho começar do começo, né? Eu não seguia a Gé, nem conhecia a Gé, e aí apareceu pra mim no Facebook, e aí eu olhei assim, não dei muita ideia, né? Eu falei, ah, mais um programa de emagrecimento que vai mostrar dieta, como perder tantos quilos em tantos dias, não, não, não. Eu falei, ah, não dei ideia. Aí passou uns dias, apareceu de novo pra mim no Instagram, eu falei, cara, deve ser um sinal, porque eu tava na beira de uma depressão, sabe? Por causa do meu peso, e como todo mundo aí que tá acima do peso, a gente tenta de tudo, remédio, shake, tudo, 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 a gente tenta de tudo, vários remédios, subutramina, eu tomei muito remédio, já tomei muita coisa, já fiz loucuras pra emagrecer, até consegui emagrecer, mas logo, logo eu engordava de novo, e até mais, porque simplesmente a minha cabeça era de gordo, e eu simplesmente me rendia comida sempre. E aí eu resolvi olhar, aí fui olhar, e eu comecei a ver os vídeos, né? E eu falei, gente, que diferente, que negócio é esse de mudar a mente, de emagrecer a mente? Eu nunca tinha visto nada dessa forma, né? E aí eu fiquei assim, caraca, que legal! Aí comecei a ver, eu falei, ah, vou me inscrever nesse desafio que vai começar, né? Não vou perder nada mesmo. E aí eu não dei muita ideia, não, mas me inscrevi no desafio. Gente, quando começou a semana do desafio, eu fiquei simplesmente empa-qu-ta-da! Essa é a palavra. Olha, aquelas lives, quando ela começou a explicar sobre fome física, fome emocional, tudo que eu aprendi naquela uma semana, já mudou tanto a minha cabeça, muito, muita coisa. Eu falei, caramba, não importa quanto vai ser esse programa, eu vou entrar na Turma 11. Porque é o que ela fala, né? A gente gasta tanto dinheiro com bobeira, com coisas que te engordam, que te levam pro buraco, né? É fast food, se foi lá a fatura do cartão, é McDonald's, lanche, pizza. E quando tu vê, tu já gastou um dinheirão no mês só com essas besteiras que só te leva pro buraco. Eu falei, ah, não, eu vou investir em mim. Eu preciso investir em mim, porque eu já não vejo mais saída pra mim, sabe? E aí eu resolvi investir. E entrei, fiz a semana, o desafio que pra mim foi, assim, impactante. E entrei na Turma 11. Gente, gente, já foram 8 quilos embora! E detalhe, nem sei como que esses 8 quilos foram embora, porque não foi com sacrifício! Simplesmente, pela primeira vez na minha vida, eu perdi 8 quilos em dois meses, sem sacrifício nenhum. Vocês têm noção do que é isso? É a vida que eu tô tendo de volta, a alegria. As pessoas me olham na rua, assim, pessoas que me encontram, até meus clientes no meu trabalho, falam, caramba, você emagreceu, você tá com um brilho diferente, o que que aconteceu? Eu tô pensando leve, gente! Olha, pra mim a Jéssica foi, assim, um anjo enviado do céu. Porque eu não tinha mais esperança, sabe? Eu já tava... Eu não tinha mais, gente, não tinha. Era uma tristeza, assim, comentários que eu ouvia, até de familiares, sabe? Assim, que me magoavam sobre o meu peso, que... Já aconteceu numa festa, eu vi um comentário de uma tia e chorar, chorar, ir pro banheiro e chorar de solução, me sentindo um lixo, sabe? Não é essa vida que eu quero mais pra mim. E agora eu tô tendo aqui, ó, uma vida de céu, que todas nós merecemos essa vida de céu, gente. Então, o que que eu tenho pra falar do programa? Vai com medo mesmo, porque você vai se surpreender. Você vai descobrir que dentro de você tem uma mulher incrível, maravilhosa, pronta pra virar uma borboleta. Eu sou apaixonada pelo programa e eu indico pra todo mundo, porque tá mudando a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também.